Aí ó, ó o homem fazendo Tem um lugar reto aí? Hã? Tem um lugarzinho reto Ó os potinhos de comida Ó os pratinhos Beleza Aqui a gente se vence com um pouco A gente tá fazendo aqui o almoço Ovo com o que mesmo, pai? Ovo com macarrão Ovo com macarrão Com tomate O macarrão mais difícil do mundo de fazer Miojo Cara Dá muito trabalho fazer miojo, não é? Tem que esperar aquela água lá Esquentar Muito demorado Não é pra gente não Dá não Calma um pouquinho aí, olha Como é que você tá fazendo essa comida aí? Aqui é o chefe Cassito molha o dedo Queima na verdade Ó o fogareiro, ó o fogareiro Ó o fogareirozinho também Daqui a pouco a gente entra Na nossa água aí, ó Pra tomar ali um banho Daqui a pouco a gente entra Nessa água aí, ó Pra tomar ali um banho Daqui a pouco a gente entra Nessa água aí Paraíso.